Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos assistem, nos ouvem pela rádio e TV Assembleia, plenário, funcionários da casa. No último sábado, eu estive na cidade de São Benedito do Rio Preto, acompanhado do deputado federal Everton Rocha, do prefeito municipal de Nina Rodrigues, Rodrigues da Iara e do prefeito da cidade de São Benedito, o anfitrião daquela manhã de sábado, o prefeito Maurício Macedo, acompanhado dos seus vereadores, do presidente da Câmara Dario R, das lideranças, presidente do sindicato, de associações, de entidades e da população de São Benedito do Rio Preto. Ouvimos atentamente o discurso do nosso amigo Everton, que se dirigiu à população de São Benedito, no sentido de uma prestação de conta do seu mandato, da sua opção partidária, da sua opção política, da sua despesa dos seus ideais na Câmara Federal. Toda a população ouviu, aplaudiu e durante esse tempo que nós estivemos na reunião com a presença de boa parte dessas lideranças, houve uma junção de forças, no sentido de que cada vez mais a cidade de São Benedito do Rio Preto e a região tenha o ambiente propício para o desenvolvimento. E isso, na minha fala, eu mencionei dois pontos fundamentais ao deputado federal Everton Rocha. Primeiro, a estrada que liga Urbano Santos a Barreirinhas, que fará que se tire um pouco de isolamento e se torne uma malha rodoviária viável para quem quer chegar até os lençóis maranhenses e antes da construção da estrada de Rosário até Barreirinhas, era a principal via de acesso para que a população chegasse às belezas naturais dos lençóis maranhenses. Hoje, desativada, seria uma opção que o governo teria a mais para difundir, alardear e fazer o comércio e o turismo daquela região. Mas também, eu acompanhado do prefeito e dos vereadores, nós tivemos no hospital, hospital municipal que está sendo construído em duas etapas. A primeira entrega esse ano, feita com recurso de emenda e fruto de um fundo que tinha na questão da justiça que foi usado também para que se pudesse fazer a primeira parte do hospital municipal de São Benedito. Eu estive com o prefeito já na segunda parte, onde destinamos mais de 400 mil para o fortalecimento da saúde no município de São Benedito do Rio Preto e vi lá as paredes todas levantadas já em quase da sua totalidade para que se recebesse antes do final do ano, antes do começo da chuva, a cobertura para que se pudesse fazer daquele hospital, um hospital de referência para a região. Eu estive lá conversando com os funcionários, com as pessoas que fazem daquela casa de saúde um atendimento necessário para a comunidade de São Benedito, escutei de todos eles o quanto a primeira parte, a primeira etapa está em pleno funcionamento e funcionando adequadamente. Encontrei lá o vereador Sabão, que estava hospitalizado em uma das enfermarias da cidade, do hospital da cidade, fazendo com que mostre que o hospital é usado por todos da população da cidade de São Benedito do Rio Preto. Recentemente estive inaugurando com o prefeito lá, os postos artesianos, visitei também, está sendo reformado toda a prefeitura, está sendo reformada a praça em frente à prefeitura, está sendo reformado todas as avenidas do município de São Benedito do Rio Preto, para que se possa ter uma cidade cada vez mais bonita e mais confortável para quem utiliza daquelas vias urbanas, através das várias e várias avenidas e ruas da cidade de São Benedito, possa utilizar adequadamente. Portanto, para quem mora em São Benedito, para quem vive em São Benedito, está vendo, e todos que visitam São Benedito, está vendo uma mudança gradativa na melhoria do atendimento de alguns órgãos públicos do município e também na melhoria da infraestrutura que o prefeito Maurício Fernando e toda a sua equipe de secretário estão fazendo para que se possa cada vez mais tornar agradável a vida em São Benedito do Rio Preto. Quero parabenizar o deputado Everton Rocha pela sua visita e sua palestra na cidade de São Benedito do Rio Preto, a todos os vereadores, a presença do prefeito Dinina Rodrigues, Rodrigues da Iara, e todos que compareceram àquela reunião na cidade de São Benedito. Obrigado.